Eu não queria essa dor dentro do peito Se cruzar meu caminho vou te atropelar Não há chance de mandar um libertário Viva a esboa numa margem distante Vem, o amor é importante, porra Fumando um doze nas ilusões Escravize-se em suas conclusões Meu mais sincero, foda-se Valores não tem preço, formato nem cores Se você é preto, branco ou vermelho, foda-se Chega pra apresentar aquele do DRV Respeito é pra quem dá R.E.T. Neymar, criado o TTK Onde se leva a porrada, mas também se aprende a revidar Vim pra te afetar, me escuta Pra te fazer morrer por dentro Te fazer viver como nunca Na terra do tiro na nuca Eu juro que não vou me permitir entrar em sinuca Se não sabe onde eu quero chegar Não diz o que eu devo fazer, rapá Se liga, sempre vou curtir o clima E zoar, mas se vacilar Volto pra pisar e Cuspir em cima Gosto a chorão de mim Quero mais uma dose Amor sou assim Libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem Não me confunda com seus, o estado não é Deus Eu me dou o direito de fumar um baseado com os meus Sem radicalismo, RJ, Zé Sul Pegue seu moralismo, enrola e enfia no Já era, fudeu Cê sabe que chegou minha vez de xingar Eu tô com a mão no mic e não vou parar Escrevo pra me vingar de tanta coisa Se prepare pro fatality Eles concentram seus poderes num só Não adianta, a dor de nossos prazeres é pior Se dizem cabulosos Mas falta sapiência, questão de paciência Transformar todos eles em pó Não sou padre, irmão, nem pastor, rapá Eu não tenho a menor pretensão de te salvar Se toca, rimo, perturbação, amigo, soda Que eu canto tudo aquilo que me transborda Que tentando me derrubar Se esse arrasa em zigue-zague Mais um que não se cabe Traz um fumo enquanto eu rio do mundo Eles precisam de tudo Eu sou de uma base Goste ou não de mim Quero mais uma dose Amor, eu sou assim Libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem Libertários não morrem Repediência é suicídio Prefiro cair do que me curvar Toda vez que eu dou um passo O mundo sai do lugar Não há nada mais libertador que um foda-se a pé nos pulmões Gritando a dor das nossas ilusões Subversivos não nascem prontos São moldados Fúria contra a máquina Anônimos soldados Tenho sede de vida pra fugir da tortura Enxergar a sanidade de mãos dadas Que é loucura Liberte a sua mente Ilumine onde passa Veja a verdade escondida Na cortina de fumaça Altere a ordem estabelecida E tudo vira caos Anjos demônios Na minha cabeça combate mortal Me sinto atlas com o peso do mundo nos ombros Minha alma explodiu A razão tá nos escombros Espírito transgressor Funkeiro a seu descorpo E os errados Mohamed Ali Boquiciador As flores As flores De plástico não morrem Sangue, poesia, anárquica As minhas veias escorrem Pra fugir desse tédio Veneno vira remédio Sacrilégio Pro governo Meu dedo médio Gosto a chorão de mim Quero mais uma dose Amor sou assim Libertários não morrem 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 Quem compõe o santo, eu só gravei até eu Cresco, tô branco, passei, ouvi meu jab Me cobrando, não aceito migalha Vão me ver voando, essa porra é um karma Com mais bala, cresci pensando Se o mundo é dos malandros Eu vou ganhar mais grana que esses caras Reta na flecha, mil reuniões Beat, abrem as pernas, mas são só ilusões Eu boto pra frente, ignorantes me caçam Apenas mente, brilhantes passam Por certas provações, sem mais Meu gás me move pela paz Tô deixando pra trás minha glock Da tua solução, despede a riqueza Que passa a mão na tua cabeça, é quem mais te pode No fundo, no fundo, minha mente é sádica Às vezes me confundo, mas nunca perco a prática Às vezes, quieto, paranoico, todos e tudo De perto, a vida de todo mundo é dramática Uau, 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 uau Tu é melhor agora, baby Onde nós saiu da lama Uau, 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 uu Viva a vida que tu ama Uau, 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 uau Hoje eu tenho o que eu não tiver Uau, 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 uau Don't, 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 don't A favor da fé, contra a religião Eu sou a nova era, sedenta por destruição Sempre na contramão, nunca esquerda nem direita Eternamente oposição, não preciso de lente pra ter a visão Versos monumentais, contempla a exposição Idiotas condenam meu vício, mas o sucesso do genocídio Tá justamente na proibição São porcos de alma imunda Lúmias que fazem vítimas com rúbricas Consigo ouvir minha mãe falando, depende da sua disposição Nunca de política pública, a lei de Darwin é um critério Hoje o mercado é o cérebro, o sistema é um câncer gigante O estado é um rei curto, arrogante e velho Bem, seja a luz, apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem, sua cruz é do tamanho da glória Não desista agora, não Nunca ficamos parados Foca sempre quem tava do seu lado Vão te pedir um pouco de consciência Só que aqui é lei da sobrevivência Nossa ciência é acordar bem cedo e ir atrás Dos sonhos, das dores, dos dons e dos tombos Sem medo caímos e levantamos O som que bate no peito são dores de um ser humano Sentimento bom explodindo no peito Tudo conquistado e tudo do nosso jeito Mole e abaixo e muita convicção Respeitado e querido por qualquer facção Magnatas, Mackenzie, Samboli e emoções Engenho novo e cadete, outras dimensões Bem, seja a luz, apesar do agora Não desisto agora, não Vendo bloqueando a voz de eles zoando Tô pique de jabão em flor de lhes fluendo Voltando eu só lamento Voar só pra ter o julgamento Apetando o fino Tô programado pra viver Mas eles querem o povo de torcedor Desse velho jogo Até morrer na arquibancada Tudo pano de fundo O desejo de poder e nome em poço se fundou Foco no negócio Dança de manobra nunca Eu sou o próximo mundo Bem, seja a luz Apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem Sua cruz é do tamanho da glória Não desisto agora Não, não, não Não, 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 não Desia sem pecado Meu rap é a riaz calcinha Minha rima é uma febre pior que a farinha Foda-se a faminha, não sou moleque Mas quando eu chego é pro Felipe Reti Que elas perdem a linha Não nego que meu ego me renova Quem disse que Deus não dá asa cobra Eu roubava otário quando era mais novo É foda, o mundo faz a mesma coisa Só que de outra forma, pseudo-socialista Eu sendo egoísta, sou mais altruísta Já fugi da clínica, hoje tem baile Tu pode escrever um livro Que até meu freestyle tem mais lirica Sove mulher, eu não preciso pagar Alguém me dá um coração, que eu já não sinto nada Meu corpo não me pertence Quero algo mais forte, doses maiores Sempre aonde isso vá te chegar Não existe poesia sem pecado Não existe poesia sem pecado Tudo bom Toca do cartel Mão linda o beat Eis o hatch aceso, irmão Na luz da perdição Encontro e pago o preço Vou além, fumo um Subi, desço, esclareço, alguém confundo alguns Desobedeço, já disse Vou repetir pra você Quanto menos me ouvir Mais e melhor eu vou dizer Tô vivo no mic mais uma vez Cada dia um tiro Tenho dez pentes de dezesseis Acende um fino Entre rete-se pratos Corre daqui com o seu papinho Reto e chato Tô no bar e o caralho Fumando droga Meu rap carioca chegando Tocando zaralho Quem reclamar vai perder Se o mundo não te entendeu Cê não se fez entender Atrás da glória Trampando o dia inteiro Na prática A vitória de quem pega primeiro Sou tiro que arranca a máscara Meu partido sou eu Tipo resbola Tô no TTK Manda vir me pegar Seu respeito já não basta Só seu medo Bastará Vivaz Não pode errar Que ainda Vem me curar Vivaz Não pode errar Sou mais um Neurótico de cara Pisando na grama Roubando rosas As melhores ideias São as perigosas Se acomode ou se incomode A fé não vale de nada Pra mente preguiçosa Eles querem o bem Eu quero a verdade Vivem pra deixar bens Eu pra deixar saudade Meu som sai da cegacidade Pra ser bom É preciso sentir raiva Da mediocridade Sonhar, vicia Para de sonhar E agir É onde tá a sabedoria Eles falam demais Mas falam em vão O vivaz Sabe que o silêncio Tem sempre razão É só entender Quem escuta não ouve Quem olha não vê Do submundo Vou subverter Ou você Intimida o mundo Ou o mundo Intimida você Obrigado e perigoso Seres são iluminados Eu sou luminoso Pode dizer que meu sonho É inútil Os loucos românticos Sempre riem por Deus Vivas Não pode errar Ainda Vem me curar Vivas Não pode errar Sou mais um neurótico De guerra De guerra De guerra De guerra De guerra Que terra De guerra Transcrição e Legendas Pedro Negri Você tá em Vick, tá série A, Latina mais gata da América Nossa cama é a meca da transação, suculência da década Dispensei as eufóricas, gosto de relações solidais Amei sua saia, abóbora de camurrança, Cleópatra Hoje meu sentimento é do tamanho do mundo Sente o vento, abre os braços pro seu vagabundo Mil e uma conexões e eu te respeito Mesmo com todas as imperfeições, somos perfeitores Vou me mudar pro Caribe Desejo o melhor pra você Juro que nunca vou te esquecer É que eu vivo em outro ritmo Num paradoxo me indicou Não posso até me arrepender Mas, um libertino prefere viver A mala ouina Semana na louviga ouina Vou entrar, pata patroa e tal Com meu nome, mas nem me vou me levar Me levar, mas nem me é meu nome lá Que esse voo sai já, eu já vou entrar Vou entrar, problemas lá, somem lá Deixa a janela que eu sei que você quer me levar Pra cima é uma boa e mais Diz que o amor tem valor e mais Que essa maluca balançando a bunda linda Se perfuma maconha e vai Mas sei que o amor é mais Pensa que o amor não acabou e vai Pensa no amor e vai Sem nem choro mesmo acabou e vai Pensa que o amor não acabou e vai Pensa no amor e vai Sem nem choro mesmo acabou e vai Pra dar valor e mais Mas na pronta acabou e vai Maconha acabou e mais Semana fazendo uma money Vou me mudar pro caribe Desejo o melhor pra você Juro que nunca vou te esquecer É que eu vivo em outro ritmo Num paradoxo me indicou Eu posso até me arrepender Mas um libertino prefere viver Menina da beleza rara, festeja com seu velho pirata Oi, da nada cheia de marra, agora tá ficando bom pra cá Me beija, expectativas minimais Pra que falar difícil demais Actando-se com o cinismo de suas ignominiais Me pesta o fósforo Amar com emoção é mais lógico Já posso ser o próximo a compreender O complexo código de qualquer forma eu vou voar Só você me impulsiona É que mudar uma pessoa já é revolucionar Vou me mudar pro caribe Desejo o melhor pra você Juro que nunca vou te esquecer É que eu vivo em outro ritmo Num paradoxo me indicou Eu posso até me arrepender Mas um libertino prefere viver Eu posso até me arrepender 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 R.E.T. Sente a verve, não é o que eu quero dizer, é o que o espírito pede Sex, drugs e rock'n'roll, nem que nada sei, eu sei, Sócrates errou Pra quem se desnata, cuidado pra não coalhar Quem aperta o gatilho, não diz que vai atirar O monstro avança, quem tem um sonho não dança Sua revolta é ímpar, sua vingança é particular Recuse convicções idiotas, cê é do tamanho das contradições que suporta Não tenho só resposta, encontre seu caminho, acendo um fininho E a rua gosta, trai o mundo, mas não vou me trair Derrubo quem for, mas não aceito cair Tô de pé fluindo, até mudo, eu mudo, apesar de tudo, vou viver sorrindo Apertou, acendeu, mandou pro vento, tudo já aconteceu, é só questão de tempo O momento é resultado de tudo o que ganhou, venceu Esteja você contra ou a favor, entendeu? Não esqueça quem paga minhas contas, o que cê diz não me afronta Porque não conta a favor do contra, detecar a sombra Quem é da tudo bom sempre chega metendo bronca Tamo bem, queremos emoção, moralistas pensam e têm libertários, sentem e são Minha acidez tá viva, minha loucura é meu chão A plenitude é a maior inimiga da evolução Me mantenho de pé sem religião Mas o homem precisa da fé até pra crer na razão Não sou ateu, morô, crente nem cristão Pra um vingador, nada é mais inspirador que a rejeição Me expulsarão do céu Inimigos são toféus, baby Anjos caídos são réus, são réus, são réus, são réus Inimigos são toféus, baby Anjos caídos são réus, são réus, são réus, são réus Inimigos são Inimigos são Inimigos são Independe a causa da paixão Lembo no porte, bloco sem porte O lucro me move Ritmo do crime, ritmo do trap Pega o isqueira Acende, puxe, passa a bola Ela me mama de marola Ela me dando, ligou pras amigas Será que ela confia muito em mim? Chapando cocô de tequila Virado da festa de ontem à noite Ela é fã, gosta de me dar Ninguém precisa saber Sigilo Bichadão mais respeitado Nos quatro cantos do bairro O dinheiro rodou Contexto de contravento Nego trap me liberou Me deixou rico, fez ela mexer a bunda Pode chamar quem tu quer Só não esquece de trazer aquela carga com os lança Pega minha tia e o Rolex na bag Que tá dentro da mala pra dar de ontem Lembo no porte, bloque sem porte O lucro me move Ritmo do crime, ritmo do trap Pega esquerda Acende, puxa e passa a bola Ela me mama de marola Ludmilla Eu tô numa nice Do funk ao trap e eu fico à vontade Não olha pro lado que quem tá passando É o bonde, a preta, a mascara da cidade Difícil é pegar no estilo Difícil é fazer o malote Difícil é ser admitir que foi Deus e talento E nunca foi sorte Vilã Glute brisa tocando nela Vou até de manhã As famas Tô implorando pedindo pra um dia Entrar na minha van Para, elas querem ter vida cara Blogueirinha safada quer ganha mensagem Comigo quer dança pelada E bruta, é assim que ela me chama Nada pode abalar nossa trama Sempre deixei claro que eu valorizo e amo muito a minha dona Nadando em mal de voz com a preta do lado E depois nós bagunçando a cama Lambô no porte, bloque sem porte O lucro me move Ritmo do crime, ritmo do trap Pega esquerda Acende, puxa e passa a bola Ela me chupa de marola Bebura, beba A outline Ela tentar em menagem Me olhar e ver sacanagem Sexo com liberdade Que se for da sociedade Conseguiu me deixar tímido Tapa na bunda e é carinho Vem dizer se tá permitido Tapa na bunda e é carinho Sessão, tu diz, carrego, tu quer Sessão, tu diz, carrego Sessão, tu diz, carrego, oh yeah Sessão, tu diz, carrego, yeah yeah Imagina a cena Máscara, chicote, corda e algema Quando a chapa esquenta nada é problema Nossa putaria é quase um poema Faz tua aposta, não me confunda Ninguém se gosta, chove na horta Ta bunda é resposta, não importa a pergunta Yeah, yeah, sei que tu é danada Meu diabo quer sentir tua diaba Sinto tua pupila gelatada Com fome desse corpo, tô com sede dessa raba Tiro porrada e bomba, tô com pressa de viver Quanto mais forte na pegada, mas tu jura que me ama? Virou de uma vez que eu tô com pressa pra comer Quanto mais tapa nessa cara, mas eu vejo que tu clama Sei que tu não precisa de homem Só tô fazendo o que tu me manda Mas na minha mão tu sempre deságua Até de manhã, de quatro na cama Danada Ela tá em tarde em ménage, yeah Me olha aí, vê sacanagem, yeah Sei que sou com liberdade, yeah Que se for da sociedade, yeah Conseguiu me deixar tímido Tapa na bunda e é carinho, yeah Me diz se tá permitido Tapa na bunda e é carinho, yeah Cês são, tu diz, carrego, mulher Cês são, tu diz, carrego, oh, yeah Cês são, tu diz, carrego, yeah, yeah Mas faz até um índio, vamos ser livre Quando cê quiser você sabe onde me acho Sua safada é tipo feitiço Te ouvi gemendo dando tapa nessa cara Que luta gostosa de uma boa mulher Que ela que consegue tudo aquilo que quiser Minha vida bandida, cê sabe como é Já faz uma conta que cê tá sendo a de fé Mas é que a gente pode usar droga, transa drogado Dorme fodendo, acorda louco, transa de novo E tomar banho, quebra o banheiro Sua safada, me deixar louco é tanta maldade Que eu tô nem vendo sem fazer drama Vem pra minha cama, quero te ver em frente ao espelho E só faz essa cara quando cê quiser uns tapa Sei que cê adora, leva tapa Cê sabe que eu amo quando cê tá mal safada Vamos ficar bem loucão de bala Sei que cê é daquelas que adora um bandido Que se desresou e sabe que tá no perigo Aquelas que gostam de fazer tudo escondido Deve ser por isso que cê quis ficar comigo Louca Ela tentara em mernage Me olha aí bem sacanagem Sexo com liberdade Que se for da sociedade Conseguiu me deixar tímido Tapa na bunda e a carinha Me diz se tá permitido Vira essa bunda Sessão Tu diz Carrego Tu Sessão Tu diz Carrego Mulher Sessão Tu diz Carrego Oh yeah Sessão Tu diz Carrego Yeah yeah Do O clima tá bom e não é pouco O baile cheio de piranha Comércio faturando alto é o lucro do jogo Nave nova com banco de cor Maciço enfeito o pescoço Vivendo o sonho de cric Todo dia recalque vire grana no curso Trago o verde da Califórnia Novinha tá pedindo pra dar Se aproximou querendo fumar Tem mais duas bebês jogando pra cima Vida longa pra quem se arrisgar Foi dia e pensei ao bicho minha fé Tá em Jesus Cristo quem feita Vai ficar fudido Gostosa tu rebolando Faz o baile inteiro olhar Nike no pano Trajado vou embragar Gostosa tu rebolando Não tem como não olhar Brota na base Hoje tu vai sentar Invicta no pulso Invicto no jogo Rego atualizado Menor calibro Eu e ela na cama É pó furar com fogo Só vai comer da cara e quer enrolar Fazendo dinheiro e fazendo meu nome É bom bater de frente Com um borde lá Corte no pano Jacara destaca O couro brilho igual Sheik da Zara Ela joga na cara e quer se envolver Noite de luxo, mansão do PC Sabe que os cria bota pra fuder Chega um gelo de coco agrada beber Jeunabe do ano, bro Vida fechado, pique, carro, beijo Elas tão querendo o crime comigo Sabe que o poço é juntar sem destino Inferno, pai Sei que todo mal contra mim Vai cair por terra Não aguarda da paz Mas não fugimos da guerra Pra justiça, liberdade Pena as crianças da favela Eu vivo a vida e amanhã não me interessa E vi que eu tô na pista e vi que tu no morro Jacaré mordendo o pano, ele é nervoso E se peitar o trem certo, passar sufoco Tem bala original, te reposido o rodo E se peitar o tremendo o rodo Tudo bom Morre no beat Enquanto eles vão, Viva está voltando Sabendo dizer sim e não Pra continuar voando Mano, é vida de MC Eu não trabalho pra me divertir Me divirto trabalhando Rindo de quem acha que entende Eu sou apenas eu E é por isso que vende Da norte a sul, irmão Pau no cu de quem não tem culhão Pra ser transparente Otário cai, sagas fica Onde tiver que a gente vai Sem medo da vida Rima navalha Pique vivaz Foda-se quem fala Um brinde pra quem faz Sigo contornando as crises Malandro aqui nasceu pra ser estilo livre Na verdade Na verdade eu não quero ganhar No fundo eu só quero alcançar O tamanho que eu sempre tive Princesa Princesa Mas sua mina gosta A rejeição é o drama Quem é aceito aceita Quem não é aceito Questiona Psicopata na trama Mente sinistrona Jogando o jogo Por amor e grana Rala, cuzão Tu não aguentaria Nem um dia Na minha função Na missão Dando sangue Me jogaram na malandragem, irmão Eu voltei liderando a gangue Agradeço aos camaradas Que enxugaram minhas lágrimas Me acalmaram na raiva Me entenderam Me compreenderam A todos que me defenderam Aonde eu não tava Mato e morro Por isso Minhas gemas são como árvores Filhos Livros Que me rendem cédulas Me fazem rico Quanto mais séria Fica a brincadeira Mais eu me divirto Princesa Me acompanhe Se derrame Com taças Prova Se lembra Da 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 Amém. O povo ainda chora papai, o povo ainda chora minha mãe, meu filho pra minha mulher diz mamãe, agora eu que sou o pai qual vai ser? Com pressa de viver sem ver TV, tô mandando quem eu quero se fuder, esperança é expectativa, minha fé minha única certeza, vou trampar. Pra que meu filho coma, é amenizador de um país em coma, tive que ralar pra ficar famoso depois de entender que foi dar-se a fama, essa revolta é química, nessa vez ocorre o sangue de quem foi roubado, o rap é dedo na ferida, quem não pegou essa visão foi manipulado, solo sagrado, todos sentem isso, além da riqueza poucos sentem isso, pensam pra quem sabe o que faz, mal de som eterna pra quem matou o índio. Sigo respeitado por todo o gueto, aquele branco capaz de inspirar um preto, o dedo pros cor ainda é pouco, tudo que tu bama, mexe com o dedo. Tô tipo o caçuz exagerado, pique mafiacuz encabetado, estilo Jack Nixon, caçando esses cuzão, porra, iluminado, usei droga pra mudar minha consciência, mas nada mudou, ganhei tanta grana, gastei tanta grana, aquela coisa acabou, tive que crescer pra chegar que crescer ainda é muito pouco, tô tipo bicho solto, coringa louco da cena, não espero onde dominar, pra entender o tamanho do nosso problema, ainda não ganhei. Ainda tô pelas minas, o povo, os gay, e tô matando aqui agora, aquele hatch, questão que venceu, porque eu falhei. Todo poder, todo poder, todo poder, todo poder, todo poder, todo poder. Sempre quis mudar o mundo pra melhor, por isso quase me perdi no caminho, não acredito em elogio, TV, jornal, porque é certo, nego, tô ficar sozinho. Quando eu falo TTK, me refiro a sua quebrada, quando eu falo em fumar, tô exigindo liberdade, nego, isso é tudo ou nada. Funja dessa porra toda plástica, cuspa essa porra toda tóxica, mágica, é trabalhar o tempo todo, revolução, uma viva, ontologia, náfrica. Feito uma foda, bem dada e rápida, sem esquecer que ela também quer ser chupada. A maioria deles não entende nada, eles tão cagando, e tá morrendo favelado pra caralho todo dia. Um dia um santo disse que eu tô padeçando, hoje meu som é meu terreno, nego, quem diria? Tô puto pra ser eu, não pra ser popular, pra revolucionar ou pra copular. A loucura real, ninguém vai falar, quem se joga do prédio não diz, vou pular. Falta feijão e arroz no prato, condição pra pobre ganhar de fato. Mas todos os demônios lucrando com Deus, enquanto o poder corrompe os dois lados. Essa verdade vai doer, não vejo o bolo crescer, só vejo o olho crescer. Quando nossa família vai triunfar, compartilha, não deixa o povo vencer. Transcrição e Legendas por Quintal Feito nome, curupus e maldição Cruz e confusão entre a luz e a escuridão É louco daqui de cima, não consigo ver ninguém acima O topo é de quem seduz a solidão Pro mundo sujo tá aqui meu dinheiro Eu até no cartucho de dedo do meio Maldades não me venceram, mantive meu fluxo Sem susto e sem luxo Yeah, yeah, nasci feiticeiro No escuro toda luz afronta Dez anos de maestria, se o bom dia é meu Vou dar sequenta contra dentro do cinzeiro Mil ponto, criando o dia inteiro na onda Invejoso quer me fuder, mas eu sigo avançando Enquanto você sonha, sobrenome gol de placa Tô bebendo na sombra, acho que essa bunda quer tapa Mas respeito as malandras, sangue e suga não empata Não vem querer roncar, já sinto medo de nada Quem não fecha, torce contra a toa onde ninguém me abalar Oh, ela fala Vem, vou tipo trem embalar Tô aonde ninguém me abalar Oh, ela fala Vem, vou tipo trem embalar Mal vindo ao submundo Não é viagem, é só o fim do mundo Yeah, yeah Minha coragem vai além do clima Ninguém é acima de ninguém Liberdade acima de tudo Eu preferindo ter a mente aberta Tiro que vem de baixo, não me acerta Incrível é não sentir mais dor Nível de jogador, atleta Cuidando com a ribanceira O medo é a pior cadeira A vibe multiplica só pra quê? A vida é divertida, mas não é brincadeira Por isso eu tô aonde ninguém me abalar Oh, ela fala Vem, vou tipo trem embalar Tô aonde ninguém me abalar Oh, ela fala Vem, vou tipo trem embalar Ela fala Trem embalar Tipo trem embalar Onde ninguém me abalar Onde ninguém me abalar Onde ninguém Onde ninguém Onde ninguém Onde ninguém me abalar Tipo trem, trem Tipo trem embalar Onde ninguém, ninguém Onde ninguém me abalar Tipo trem, trem No beat, vão lir, vão lir Proz agri do TTK, da Jota é plena da cena Proz agri do TTK, da Jota é plena da cena Proz maui do TTK, eu tô bom se estirar Peli feitié, cabi, ensa, estou no PNAE É assim alemã, yeah Mois vanteba o botã, G.O.R.F.A.P.O.T. 1, T.O.S.A. Vê salpar lá é viver, salpar lá vê fada as piros Do gajo de T.O.T.O.K.A Era onde lhe abatrá, tá meio de sávã Tá num ouvir rapá, e trá, 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 trá TTK, bala, mês da Lapa Lovado sabe entrar, só esmabou Tô reddido do TTK, ele é o céu Não dá pra ganhar nem que o torcer é torcer Acredito, cã, com queber no abração Dê um deda maior, deda bom, então tô com o pé Proz agri do TTK, da Jota é plena da cena Proz agri do TTK, da Jota é plena da cena Proz agri do TTK, da Jota é plena da cena Proz agri do TTK, do TTK, da Jota é plena da cena Aí na TV, Ró, Boticoban E Renupi, Réque, Poço, Alri, Baban Titei cá, Vé, Vigo, Nessane, Rá, Pô Dê cá os tupe de soar, cê vou, não é como Rá, Pulo Oito vencei, mó calça, onze, despolo Pelha, miara, alo, pessoal, novo, povo Boticô, sou, yeah, yeah Esnoque, Taquiara, você sai da Rá, Pulo Ei, tô pronto pra talo Stark, escome o galo Vivi na talo, se não tô gostei Mas tô no toque, tô precisando, crô Gesson se vê, Tiquelon que há nó Dessa quem é, Ró, Gesséu lebay, Gesséu timorri Oná, só Pogané, que vive do Campe Dessa quem é, Ró, Gesséu timorri Titei cá, Vê, Vigo, Nessane, Ró, Gesséu timorri Titei cá, Vê, Vigo, Nessane, Ró, Gesséu timorri Titei cá, Vê, Vigo, Nessane, Ró, Gesséu timorri Legenda por Sônia Ruberti 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 Sempre tem um gás Fala, fala, escândido, gã Eu tenho a droga que te deixa na onda Na minha cama é tudo nosso Sei que tu não gosta de ser pirã Fala, fala, escândido, gã Eu tenho a droga que te deixa na onda Na minha cama é tudo nosso Sei que tu gosta da tua pirã Ela é meu nome, ela não se encaixa Perdi minha etapa, perdi o que eu faço Tiro pro alto a aventura, sem medo de altura Porque eu venho de baixo Furto na feita, bendita colheita Abelidoso, feito Neymar É que meu melhor momento é com ela do lado Vibe com o sol nascendo, multiplicando os pacos Quero te ouvir gemendo, meto xingando baixo Sentindo a perna tremer, nosso corpo suado Ela chupa molhado, sabe me excitar Dentro da BMW, te dou a melhor vida Ela vem por cima no embalo do track Transa na piscina fumando meu pé Ela é tipo Anitta, eu tô tipo Red Com a visão de cria, me tornei um chefe Falou, falou, escando ganho Eu tenho a droga que te deixa na onda Na minha cama é tudo nosso Eu sei que tu gosta da tua piranha Falou, falou, escando ganho Eu tenho a droga que te deixa na onda Na minha cama é tudo nosso Eu sei que tu gosta da tua piranha Quando a mãe chega, todo mundo olha Raba no chão, mente nos negócios Hoje eu posso, nova milionária Nunca fui otária, eu vim de Honório Se eu tô com a gangue aqui, vira um puteiro Casa em Miami, eu chamo dinheiro Lucrando o dia inteiro Do trap ao fang, tu só tá fazendo Porque eu fiz primeiro Se eles tão se achando Avisa pra baixar a cabeça Tu só tá aí porque eu abri pra tu passar Até na casa da patroa é revoada Me respeitou, eu te obrigo a respeitar Eu sei do que eu quero, eu compro o que eu quero Sorriso da corda, senhor amarelo Bandido eu não nego Pira, eu te quebro, escolho o que eu quero O carro que eu quero No meu nível, o bagulho é sério Me chamam de puta, de vagabunda Rebalando a bunda, eu deixo eles cegos Falou, falo, escando ganho Eu tenho a droga que te deixa na onda Na minha cama é tudo nosso Eu sei que tu não gosta da tua piranha Falou, falo, escando ganho Eu tenho a droga que te deixa na onda Na minha cama é tudo nosso Eu sei que tu gosta da tua piranha Piranha, 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 piranha Fr na trilha é o estouro Voz que brilha mais forte que o ouro Amante dos animais, doutor e betando Cadu, mis e matilhas do burro Cheio de ódio no jogo BMW com cheiro de novo Instinto selvagem de sobrevivência No mundo sujo onde a grana é um flergo Vivo, eu vivo com Olha de chapa do vermelho fogo Chacar é facão e medo Só no corpo Luta, hoje vitória Amanhã a trajetória é ardua O caminho é longo Gostou, ser no meu cá Marinhando Cheiros igual Meu green Já disfarcei Lá no Vitinha E voada Não tem fim Tô anteando Tu não vai escapar essa noite comigo Baby, tu vai sentar na onda Meni sai a decote pra chamar a atenção do papai Eu sei que der malandro Daquela que não se apega e chama essa amiga Enquanto me mama Na viela ou na minha cama Eu fecho com ela Ela fecha comigo Fudendo é nóis Gente abrada Só tô pegando o que é meu Sem culpa Tô vivendo de fato Sem nada de ninguém Tu não pode ser teus Antes de um assalto Por cima Jura que me ama Enquanto tô com Olha De chapa do vermelho Fogo Chacar é facão e medo Só no corpo Luta Hoje vitória Amanhã a trajetória é ardua O caminho é longo Gostou, ser no meu cá Marinhando Cheiroso Igual Meu green Já disfarcei Lá no Vitinha E voada Não tem fim